E um assunto que é muito importante e que as pessoas às vezes não levam tão a sério é a prevenção de lesões. Não adianta ir treinar, dar o seu máximo, mas não fazer o exercício de uma forma que o corpo aguente, ultrapassando o limite e se lesionando. A lesão, além de obrigar você a parar de treinar por um tempo, também pode se tornar algo mais grave e piorar a sua qualidade de vida, a sua capacidade de fazer aquilo que você gosta. De ter liberdade de fazer qualquer movimento com o seu corpo. Para isso, prevenir lesões tem que estar atento a três etapas. Antes, durante e depois do exercício. A prevenção da lesão começa antes do exercício. O corpo tem que estar aquecido para começar a treinar, começar a praticar esporte, começar a fazer uma brincadeira com uma movimentação. Precisa dessa primeira etapa, que tem como objetivo aumentar a temperatura corporal, aumentar a circulação e acordar a musculatura. O aquecimento aumenta a quantidade de oxigênio no músculo, a velocidade de transmissão dos impulsos nervosos, diminui o tempo de relaxamento muscular após uma contração, aumenta a velocidade e a força da contração muscular e vai te deixar mais ligado na parte de coordenação e aumento na capacidade das articulações em suportar carga. Tudo isso combinado vai reduzir o potencial de lesão, porque vai aumentar a coordenação neuromuscular, vai retardar a fadiga e com isso os tecidos ficam menos propícios a terem algum dano. Então tem que aquecer antes do exercício. Já durante o treino, tem que saber o seu limite, tem que ir no seu máximo, mas isso não significa se estourar extrapolando o seu limite. Por isso mesmo que nos meus programas, no Xtreme 21 e no Xtreme Workout, existem aulas em diferentes níveis, para que qualquer um possa fazer o exercício no seu limite, mas sem ultrapassar ele e sem se lesionar. Também existe a versão sem impacto de todos os exercícios, para quem quer preservar mais as articulações. Além disso, tem que fazer o exercício de forma correta. Agora, se você executar os movimentos de forma inadequada, pode ter certeza que também vai estar abrindo uma brecha para as lesões aparecerem. Já depois do exercício, o mais importante é fazer um bom alongamento. E o alongamento serve para distensionar a musculatura, para tirar toda essa carga do dia a dia, do treino, do que for, e para tornar o músculo mais flexível. Ele vai se tornar mais alongado e com isso vai ficar menos sujeito a qualquer tipo de lesão. a qualquer tipo de rompimento da fibra. Então, o ideal é alongar sempre depois do exercício, e justamente para distensionar a musculatura e deixar o músculo mais flexível, para aumentar o nível de circulação na região. Além disso, o alongamento serve para ser feito gradativamente, sem ficar forçando, para evitar que machuque a musculatura. Então, é isso aí. Para evitar lesões, não pode esquecer desses três pontos. Aquecimento antes do exercício, cuidado com seus limites e a forma como você está fazendo os exercícios, e um bom alongamento no final. Seguindo isso, pode ter certeza que você vai evitar lesões, além de ter um treino mais saudável, com mais qualidade, e assim trazendo mais resultado, mais saúde e qualidade de vida para o seu dia a dia. Um forte abraço e até a próxima!